O Rei dos Piratas, Gold Roger, está de volta! Gold Roger recebeu um buff insano no Unpeakable to Rush e nesse vídeo veremos o tamanho da sua força no rank mais alto do Unpeakable to Rush. Será que realmente valeu a pena esse personagem ter um buff? E é nesse vídeo que a gente vai ver todas as suas habilidades e sua força. Então se você quer ver o Gold Roger insano na ranqueada, aproveita, se inscreve, deixa o like e é claro, comente aí embaixo o que você acha desse personagem. Então, sem mais delongas, bora lá! Bom rapaziada, como vocês sabem, Gold Roger recebeu um buff bem legal no jogo e a gente vai comentar um pouco quais são os buffs e se foi uma melhoria muito boa também. Primeiro foi o Kamosari, ele recebeu um buff bem interessante. Ele recebeu que ignora os obstáculos e que knockback de efeito. Ignorar os obstáculos, pessoal, é quando o cara tá atrás da parede e ele simplesmente vai soltar um Kamosari ali e vai pegar no inimigo. Então, eles colocaram essas duas aqui no Step 1 e no Step 2 aqui de baixo o que knockback é feito e também ignorar o obstáculo. Então, tá bem quebrado. Fora também, né, que eles colocaram um buffzinho aí na segunda skill que, basicamente, né, quando você usar a skill dele, o cara não vai cancelar, tá? Quando você estiver segurando o botão da skill 2, você não vai cair, né? Não vai tomar efeito dos inimigos, né? Nulificar os efeitos dos inimigos. Então, basicamente, eles arrumaram, né, essas duas habilidades sem falar também de algumas traits aqui que eles colocaram que eu achei bem legal que foi aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui é de efeito de knockback, se eu não me engano, tá? Aqui, ó, rapaziada, ó, acho que tá nos primeiros aqui, ó, isso aqui em cima, ó quando ele nulifica, tá? Ele nulifica status, né, dos inimigos infligidos por exemplo, se algum inimigo vai tá jogando um choque ou vai tá jogando alguma coisa que vai parar seu boneco, tá? Basicamente o Pero Pero, o Lúcio ali com choque então ele vai ter essa habilidade, né, do personagem que quando ele nulificar status de efeito pelos inimigos, né? E o boost vai tá aumentando em 30% por 10 segundos então ele é um personagem que recebeu um buff bem legal e compensa muito, né, se você tiver ele jogando ranqueado, beleza? Além disso, temos algumas coisas aqui bem interessantes também da trait dele principalmente essa daqui, ó, depois que ele finalizar o inimigo ele vai reduzir o cooldown da skill 1 em 30% e vai aumentar o HP em 30% também então dá pra vocês colocarem aí umas medalhas aí bem interessantes no personagem, né de aumento da skill 1 dele, né, de aumento da cooldown da skill dele e além disso também, rapaziada, a gente tem aqui que quando o seu inimigo, né, estiver na área do tesouro, né, segurando o tesouro o boost do cooldown vai ser reduzido, né, da skill 2 em 50% então achei bem legal também como eu tô jogando com o Roger no nível 80, eu não tenho ele todas as medalhas, tá, rapaziada? mas atualmente eu tô usando aí as medalhas dos dois shankers, né, que o shankers aqui ele é uma medalha de evento e tô usando essas tags aqui, né, filme red, do chapéu aí do shankers, né, enfim eu acabei esquecendo o nome, tá, capitão, quartas imperadores e pirata do Gold Roger, tá sobre a medalha em si, ela não tá tão boa assim mas dá pra usar, né, que quando você fazer o knockback no inimigo vai reduzir o cooldown da skill 1 em 5%, tá é claro que dá pra vocês estarem usando outras medalhas interessantes que vocês acharem melhor no meu caso eu tô usando essas duas, tô gostando muito, tá por mais que eu não tenha o terceiro set liberado e por último temos aí o shankers red, né, que depois de você finalizar o inimigo vai reduzir o cooldown da skill 2 em 8%, então isso aqui me ajuda muito, né caso eu finalizar alguém ali, vou tá enchendo a barrinha mais rápida aí das skills do personagem e como vocês sabem, elas receberam um buff, né, principalmente Kamosari e também a segunda skill 2 dele, né, que você pode segurar o botão e os caras não vão derrubar você, tá sobre medalhas, vocês podem colocar a medalha que vocês acharem melhor mas eu coloquei essas duas por conta de reduzir o cooldown dela claro que os efeitos aqui não tão bons assim mas vocês podem colocar a medalha que vocês acharem melhor, beleza? e além disso, né, comentei um pouco sobre a feita dele, né que ele nullifica stun também, né não comentei todos, todos mas eu achei mais importante comentar sobre esses que eu falei pra vocês, né que ele aumenta aí o dano em 30%, ele remove efeitos de status aplicado no inimigo, né quando tiver buffado, então é um personagem que eu achei bem legal, tá eu espero que eu tenha passado aqui pra vocês as informações corretas, né sobre as traits aqui e também do personagem em si, né as traits do personagem, trait 1, 2 porque eu não sou muito focado em estar trazendo isso aqui pra vocês, tá mas se vocês quiserem, eu posso sim, nos próximos vídeos investir mais nisso, né trazer pra vocês mais detalhadamente mas tirando isso, temos o boost também, né de quando você atacar um inimigo tem 5% de chance de infundir stun no inimigo por 5 segundos então tá bem bacana o personagem em si tá bem interessante, né já comentei um pouco sobre ele e galera, como eu mencionei no começo, eu só tenho ele nível 80 então não esperem uma gameplay insana mas eu espero que vocês curtam aí a gameplay, bora seguinte, rapaziada estamos aí com os personagens já em partida, né lembrando, né, que o personagem tá nível 80, né então não esperem algo grandioso nessa partida mas vamos tentar ganhar, né fazer a boa aqui, né o meu personagem, ele tem total vantagem, né contra a Yamato ali e contra o Blueeno então vamos ver se vai dar bom aqui nessa partida, né meu time também até que tá interessante, né temos aí a Yamato temos aí o Zoro e também o Barba Branca, né já de cara a gente já vai ver eles aqui, ó já vamos soltar um Kamosari eu já vou roubar a bandeirinha ele vai querer soltar e é isso toma já vai vir os dois quem que vai ser o primeiro, rapaziada é isso boa ó, já finalizamos mais um mais dois é isso cara tamo demais, rapaziada vem aqui, vem ajuda na bandeira tomara que não venha, mano eu odeio esse mapa, rapaziada na moral justo o pior mapa que eu não gosto, rapaziada vamos lá ó, tá vindo o Shanks aqui, ó Shanks finalizou ali não foi o Ace, né deixa só vir o Tornado pra cá e eu vou pra lá, né tentar roubar a bandeirinha deles aqui, ó ó Kamosari ignora obstáculos isso aqui é muito bacana também, né é deixa eu ajudar eles aqui porque eu tô cadê é e eu simplesmente errei o negócio, né mas beleza vamos lá temos dois Shanks aqui vamos tomar aquele cuidado, né Kamosari boa boa, rapaziada mais um pera tá chegando um Roger ali corredor velho ah, não, 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 não vamos voltar aqui pera por isso que eu não gosto desse mapa, rapaziada fica vindo olha ele vai vir do meu lado calma vamos vir pra cá, velho eu não gosto desse mapa por causa disso rapaziada ah roubou um loop que isso aí foi brincadeira boa não, não, não matou não finalizou deixa eu só sair mano se eu levar um tapa aqui já era deixa eu só sair daqui deixa eu ver se tem vida tem nada já era finalizado mas vamos lá rapaziada a gente tá ganhando isso que importa mas ele pelo menos fez algumas kills ali bem interessante aí com o Roger, né é tamo ganhando vamos voltar aí a partidinha não deu tempo né de eu tá desviando ali eu tava com bem pouca vida infelizmente mas vamos voltar né Gold Roger vamos fazer a boa e simplesmente o tornado rapaziada eu não gosto vamos lá vamos lá tem um Gold Roger ali toma camo sari rouba a bandeira time pô aí cês tão de brincadeira putz finalizou finalizou rapaziada já era mas eu finalizei o Roger dele e a gente simplesmente vai perder essa partida meu eu joguei muito bem aqui mas infelizmente o time não figurou a bandeira né perdemos bora ir pra próxima rapaziada próxima partidinha bom temos dois gols de Roger aqui no time né temos o V1 e o V2 e agora contra o Nick aqui e o Garp rapaziada aí sim é o Garp dois Nick aí também alguém ali né do Barba Branca que eu acabei esquecendo o nome tá rapaziada mas vamos tentar ganhar essa partidinha pelo menos o meu time tá completo espero que dê bom né eles cumpram aí o objetivo porque perdemos aí a última partidinha mas bora lá né já vou mandar uma mensagem positiva aí pro meu time vai mudar alguma coisa não vai rapaziada mas pelo menos vai incentivar eles aí deixa eu só pegar essa bandeirinha aqui enquanto isso o Kai do Runner tá indo lá só tem que tomar cuidado com esse Nick tá rapaziada Nick aqui é embaçado é o único que a gente tem vantagem mesmo né de cor ali é o azul né que é o do Barba Branca se eu não me engano é o Ujui né o nome dele toma Luffy finalizamos é isso rapaziada tem que fazer aproveitar o momento rapaziada deixa eu só pegar aqui isso finalizamos os dois Nick ó a vantagem é nossa a vantagem é nossa vem Barba Branca vem Barba Branca não velho o Garp simplesmente foi derrubado mas vamos ir atrás dele é que ele tá bem na vida rapaziada ele tá bem na vida aqui ó vamos lá se eu tivesse meu Camusari aqui meu amigo vamos finalizar aqui não mas agora você vai levar um Camusari é o que eu falei ó pega a bandeira aí time toma finalizamos finalizamos o Nick ainda ainda me finalizaram rapaziada vamos lá time segura a bandeira aí eu vou eu vou de Shanks aqui também porque a gente não pode ficar muito parado tá eu vou tá alternando né por mais que game play aí do do Roger né rapaziada vamos alternar aqui um pouco só pro pro Shanks rapidão esse aqui é o Shanks Red tá é vamos lá a gente tá ganhando deixa eu só vir pra cá e eu acho que essa partidinha aqui vai dar bom hein toma não finalizou ó ganhamos rapaziada que partida rápida foi essa mas deu bom bora pra próxima deu bom aqui ó vamos ver quantas kills que a gente fez aí com o Roger fomos o MVP aí sim boa demais rapaziada ganhamos essa aqui bem tranquila né vamos dar uma olhada aqui ficamos em primeiro fizemos né 5 kills e roubamos duas bandeiras então bora pra próxima bom rapaziada próxima partidinha agora né Gold Rogers Shanks e também aí o Lau no nosso time bom basicamente a gente tem total vantagem contra os caras lá principalmente o Rob Luce e também o Ben Beckman né que são cores azul vamos ver se vai tá bom aqui agora nessa partidinha porque a última a gente conseguiu ganhar tá vou tá deixando ele roubar a bandeira né porque é corredor mas vamos lá já tem um Rob Luce aqui ó deixa ele vir já tomou um camuçaria ele vai querer vir pra cá ó aí cadê deixa ele vir aqui ó pode vir cadê ele já finalizamos já foi o primeiro foi de arrasto vamos pegar a bandeirinha aqui e bora ganhar o bom que já voltou meu camuçare e perdi a habilidade né deixa eu vir aqui ó o bom que ele atravessa o betáculo ó a gente pode não pegou não pegou e eu simplesmente gastei o negócio à toa eu tô sozinho né literalmente aqui ó esperar meu time voltar deixa eu segurar essa bandeira aqui ó se não meu amigo pode vir cadê toma quem é que ganha quem é que ganha rapaziada mano mesmo mesmo personagem no 80 cara tá gostosinho de jogar rapaziada papo reto pra vocês hein cadê cadê o time aqui toma lobo pidão pode vir pode vir lobo pidão ajuda aqui esse time vem cá opa pega a bandeira pega a bandeira vai vou tentar finalizar ele ô louco cadê tem mais um aqui ó ah não é o lobo pidão rapaziada toma agora vai finalizar não finalizou cadê o lobo pidão ó calma deixa ele vir pra cá que ele vai ver é o lobo pidão bem na hora que eu fui usar a habilidade rapaziada deixa eu vir pra cá pode vir pode vir deixa ele levantar que ele vai tomar só uma toma uma lapada seca cara eu fui tentar segurar pra segurar a habilidade cara eu vou muito na emoção não velho dizer a soltar finalizar é deixa eu colocar o shank aqui porque meu time tá perdendo cara pode não time toma vem que esse camo sair pra lá meu amigo tentar pegar a bandeira meu tô fazendo papel de runner aqui porque mano meu time tá sofrendo rapaziada é triste mas é verdade ah velho finalizou o shank né bora lá vamos voltar pro roger vamos tentar pegar a bandeirinha aí time senão a gente vai tá perdendo né não é todas que a gente vai tá ganhando toma já vai finalizar rapaziada perdemos essa mas a gente jogou até que bem até bom pessoal como vocês podem ver aí a gameplay né do roger v1 realmente o personagem tá muito forte né depois aí do buff que ele recebeu tá um personagem bem bacana eu espero que vocês tenham gostado aí dessa gameplay aí do gold roger no nível 80 né infelizmente mas quando tiver no nível 100 aí talvez um dia possa trazer uma gameplay atualizada é comentem aqui embaixo né qual o próximo personagem que vocês querem ver gameplay aqui no canal aproveita se inscreve aqui no canal porque vai ter vídeos diários aí de one piece pra vocês então se você gosta de one piece não perca aí as novidades que eu estou trazendo no canal então tamo junto é nóis vejo vocês no próximo vídeo fui e aí Obrigado.